Música Chega escorrega, sorria do nada Na chamada onde o nada é o que mais será Rescorrega, rajada do vento, arrasadou Se começa, ninguém sabe onde acabar E desagrava, renda o que me impeça A travessa queimado, onde o céu se apreendou O avião virou pro mar, a onda, a onda, a quebrar Vendo o que é na direção de estar no nível do quebrou Quando fugiu, a onda, a água, o vento fugiu Não sei o que foi, cantar com o vento quebrou Quando a onda, a serra, não sopro, é de tal Lá no fundo tem seu final E quando se encerra na brisa original Desliza o fim de melodia Onde sai o vento de laço natural Do alto som de aire morando Quando veja a vida no canto do varal O samba da romã No vamos ao sol Resta o nosso rio A brisa por o frio Foi Vendo o pão Chega a escorrer Associa do nada Na chamada, onde o nada é o que mais será Rescorrida, arrajada No vento, arrasadou O avião virou pro mar A onda, a onda, a quebrar Vendo o quebrou Na direção de estar no nível do quebrou Quando fugir A onda, a onda, a onda, a onda, o vento fugir Não seme, então, cantar com o vento quebrou Quando morre a serra, não sopro, é de tal Lá que o vento tem seu final E quando se encerra na brisa original Desliza o fim de melodia Onde sabe o vento Onde sabe o vento de laço natural O alto, a onda, a onda, a onda e o morão Quando beija a vida no canto normal O sol, a onda, a onda, a onda, a onda, a onda, a onda, o sol Onde está quebrar A onda, 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 o Mei rock Amém. Obrigada.